Max Verstappen lidera a sexta-feira, porém uma sexta-feira em que tiramos basicamente nada de aprendizado, uma vez que teve chuva no TL2. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, tivemos um treino livre 1 normal, as equipes indo para a pista, dando suas voltas, e o treino livre 2, que é quando o pessoal faz simulação mesmo de corrida, acabou chovendo, a pista ficou durante um bom tempo naquele esquema seca demais para o pneu intermediário, porém molhada demais para o pneu slick, que é um problema que a Pirelli vem tendo há um bom tempo, você tem esse gap, esse limbo entre os pneus, às vezes a pista está molhada demais para o intermediário e vamos dizer assim, seca demais para o pneu de chuva, é muito louco isso, você tem gaps, limbo entre esses pneus que acabam deixando as equipes sem ter muito o que fazer. Mas dito isso, nem mesmo o TL1 serviu para tirar muita coisa, por quê? Se você pegar, por exemplo, a volta mais rápida do Verstappen, que foi o primeiro colocado, contra a volta mais rápida do Sainz, que foi o terceiro colocado, você vai ver o seguinte, que o Sainz em um determinado momento, ele chega a abrir 1 segundo do Verstappen, ele fica 1 segundo mais rápido até o meio da volta, depois o Verstappen tira esse 1 segundo e aí fica 2 décimos à frente do Sainz, ou seja, nós temos voltas rápidas, que na verdade não foram voltas rápidas, então nem mesmo isso dá para ser levado em consideração na análise do treino livre 1, para a gente pegar alguma coisa de aprendizado. Então a verdade é, os treinos livres de sexta-feira não foram assim tão indicativos quanto costumam ser, nós vamos ter que esperar o treino livre 3, se não chover, acredito que não vai chover, a chance é bem baixa, para ter uma noção do que está acontecendo no grid, qual a ordem de forças. Mas é claro que a Red Bull é a grande favorita, ninguém vai ser louco de falar que o Verstappen não é o favorito. Já o Pérez, temos que ficar de olho porque a Ferrari pode ser que belisque ali o mexicano. Mas então vamos passar pelo que realmente chamou a atenção durante a sexta-feira, que são as atualizações, vieram mais atualizações do que estávamos esperando para o Grande Prêmio do Japão, já que os grandes pacotes vão chegar somente em Imola. Então vamos lá, a Aston Martin talvez seja a equipe que mais atualizou o seu carro. Ela fez várias mudanças no assoalho, principalmente na parte de trás do assoalho, que tem sido uma região em que as equipes têm mexido bastante, elas têm dado muita ênfase àquela região. Também mexeu no difusor, na tampa do motor e na asa de feixe, ou seja, um movimento agressivo. E o Alonso confirmou isso. A Aston Martin vai ter uma abordagem mais agressiva de atualizações em 2024, o que nos indica que eles estão satisfeitos com a base do carro, porque então eles já estão desenvolvendo muitas atualizações sem aquele medo de dar errado, eles estão confiando muito nessa correlação do simulador com a pista, e então já estão começando com um pacote grande. Estamos falando de seis atualizações da Aston Martin efetivamente. Realmente me chama bastante atenção e, claro, a torcida que fica é para que o carro melhore consideravelmente e eles consigam desempenhar bem. É claro que no Japão vai ser difícil extraírem o máximo desse pacote por estarem ainda aprendendo o que ele pode entregar. Então não vamos também criar uma expectativa irrealista em cima desse pacote da Aston Martin. Quem também tem atualizações é a Visa Cash FRB, que tem mudanças no assoalho. São duas mudanças no assoalho. E lembrando que o Daniel Ricardo pediu também para mudar a especificação do carro dele, mudar o chassi dele, porque ele acha que pode ser o problema da performance. Se é ou não é, vamos descobrir nas próximas provas. Mas fato é que já tem uma atualização, uma equipe também que está um pouco mais agressiva em 2024, tanto na concepção do seu carro quanto nas atualizações. A Ferrari tem atualizações, nós citamos para vocês aqui em vídeo recente, que mudariam sim a suspensão traseira e mudaram, e também tem mudança na asa traseira. Então a Ferrari tem duas atualizações, a da asa traseira é mais ali, vamos dizer, por uma questão de circuito mesmo, uma questão de downforce. O grande pacote da Ferrari deve chegar em Emola, então vamos ver se a Ferrari vai conseguir ainda extrair mais do seu carro base, coisa que eles têm feito muito bem até o momento, e tem se consolidado com uma segunda força claramente no grid até o Grande Prêmio do Japão. A Alpine também traz atualizações, talvez a equipe mais desesperada por atualizações seja a Alpine, que tem mudanças na asa dianteira, no duto dianteiro e na asa de feixe. Essa mudança na asa dianteira pode ser fundamental para um conhecimento mais amplo do carro, para entender como que vai funcionar as próximas atualizações, então para a Alpine é de extrema importância acertar a mão nessa atualização para ver se eles conseguem escalar nesse meio de pelotão. A Williams também tem atualizações, asa dianteira, asa traseira e asa de feixe, só que tem um problema aí para a Williams. O Logan Sargent bateu feio no TL1, não conseguiu participar do TL2 por conta dos danos, e ele já estava com aquele carro danificado do Albon, ou seja, trocaram os carros, porque esse do Albon estava, vamos dizer assim, remendado, entregaram para o Sargent, ele bateu e aí o carro ficou pior ainda e perdeu as atualizações, ele vai ter que correr com o spec antigo. Então assim, o pessoal vai falar que foi sacanagem com o Sargent e tal, e eu entendo essa argumentação, a sacanagem de ele não correr no Grande Prêmio passado ou então de entregarem o chassi piorado para ele aqui. Eu entendo essa argumentação e também entendo quem vai defender a postura da Williams, mas o Sargent em si não se ajuda, ele não tem performance, ele erra com frequência, e vamos dizer assim, trocaram o Latif por um outro Latif, é basicamente isso, e eu acredito que essa vai ser a última temporada dele na Williams e não ficaria surpreso se trocassem ele no meio do ano, apesar de que a Williams não tem um piloto assim logo de cara para estar colocando, mas eu não ficaria surpreso com uma possível troca. Então está aí a Williams com atualizações basicamente no carro do álbum. A Stake, a Sauber, também tem uma atualização de Assoalho, também atualização importante, já que o Assoalho é primordial nesse regulamento. E aí chegamos no ápice das atualizações, que é o quê? A Red Bull. Todo mundo estava esperando uma Ferrari com mais atualizações do que a Red Bull, e o que veio foi o contrário. A Red Bull confirmou que não vai estar colocando o Zero Pod, conforme o Hamilton Marco havia citado, o Hamilton Marco falou que eles têm o Zero Pod e que ele deveria entrar nessas primeiras quatro corridas, então mudaram de ideia, talvez, por saberem que estão muito à frente dos demais. Então pode ser que esse Zero Pod apareça mais ao longo da temporada, como pode ser que não apareça. Mas que existe o Spey é que existe, a própria Red Bull confirmou. Então o que ela trouxe de atualização para esse grande prêmio? Sidepods, e já já vou falar sobre isso, Assoalho e também Duto Dianteiro. A do Sidepod, na verdade, você tem ali bem na entradinha do Sidepod, das entradas de ar, você tem alterações, e você tem também alterações de entradas de ar ali próximas ao Halo, algo parecido com o que a Ferrari colocou no seu carro para essa temporada. E a Red Bull também tampou as saídas de ar na tampa do motor, o que indica também uma mudança não somente na entrada, como na saída do ar, em como vai estar trabalhando esse ar ali, passando pela parte traseira do carro. É uma atualização corajosa, é bem corajosa, porque você está mudando pontos cruciais. Vamos supor que dá um problema de superaquecimento, é possível, tá? É possível dar esse problema. Então a Red Bull deu um passo à frente para se manter como dominante. O Verstappen, como disse, é o favorito, o Sérgio Pérez, a gente vai ter que ver onde ele se encaixa, e a Red Bull atualizando consideravelmente esse carro RB20. No treino livre 3, vamos ver se a gente consegue ter dados mais concretos sobre a Red Bull, e claro, o qualifying já vai dar uma noção do que tem esse carro em termos de performance. E essas são as atualizações, muita gente atualizando o carro, eu fiquei surpreso, não esperava esse tanto de atualizações para o Grande Prêmio do Japão, e agora só nos resta esperar as próximas sessões, já que não temos muito o que comentar em termos de desempenho. Eu quero saber a sua opinião, você viu alguma coisa de interessante nessas sessões? O Piastra liderou o TL2, mas ali é por uma questão muito circunstancial. Fala aí então nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem as camisetas excepcionais da Paddock BR para vocês aí na descrição, é só entrar no link e colocar o cupom RESACF1 para ter desconto e frete grátis, tem também a Instant Gaming já com o pack de Nürburgrim para vocês também, o link está aí na descrição, não perca a oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!